Fala aí, nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Benci, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. São Paulo espera ter três reforços pra essa semana no time de Rogério Senne, situação de contrato de atletas foi revelada, veja nesse vídeo quem vai renovar, quem não vai renovar com o Tricolor, diretoria monitora o zagueiro que atua no exterior e é um brasileiro bom de bola, Jorge Jesus age rápido e pede contratação de joia do São Paulo. Tudo isso e muito mais de conta a partir de agora, se se interessou fica até o final, não saia por nada, deixa o like que ajuda muito no crescimento do canal e se inscreva aqui se você não for inscrito, ativa também a sineca pra receber as notificações de novos vídeos pra você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi e nem o vídeo aqui deste canal, mas antes lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball, maior e melhor aplicativo de futebol do mundo, com notícias 100% atualizadas de clubes do Brasil e do exterior, Mercadão da Bola também atualizadíssimo, tudo sobre transferências de todos os clubes Brasil afora aí, tudo em primeira mão, tudo atualizadinho na OneFootball. Disponível pra Android e iOS, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, clica lá e baixe já, roda a vinheta editor e bora pras notícias. O Leico do São Paulo se reapresentou na manhã dessa segunda-feira, no CT da Barra Funda, após o empate no sábado contra o Havaí pelo Campeonato Brasileiro, ontem tiveram folga e tal, porque estavam viajando, e aí hoje se representaram, e o grupo fez uma parte aí do treino, um trabalho técnico em campo, né? E depois, os jogadores que jogaram mais de 45 minutos na partida contra o Havaí, fizeram um trabalho regenerativo no Refis, tá? Quinta-feira, o São Paulo encarou o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa, lá no Couto Pereira, às 8 horas da noite. Rafinha e Igor Gomes, que cumpriram a suspensão na última rodada, estão de volta. E ainda, Rogério Senna espera ter a volta de Andrés Colorado, volante uruguaio que está se recuperando de lesão, teve uma boa evolução e está aí muito perto de voltar, né? Ainda é dúvida, mas a expectativa é grande, tá? Nicão com entorce no pé, vai demorar um pouquinho para voltar. E também, outro que vai ser desfalque, rapaziada, por lesão, é o meia-atacante Alisson, que sofreu um entorce aí no joelho direito na partida contra o Havaí, lá em Florianópolis. Não treinou hoje e é dúvida para o jogo de quinta-feira, muito provavelmente não deve atuar, tá? São Paulo é o sexto colocado na tabela com 14 pontos, mesma pontuação do Curitiba que vai enfrentar na quinta-feira, mas o Curitiba tem uma vitória a mais, por isso está na quarta colocação. Alguns jogadores do atual elenco do São Paulo estão em fim de contrato com o Tricolor, tá? E vários, a maioria, todos na verdade, que eu vou citar aqui agora, tem contrato até dezembro desse ano. O GF fez um levantamento sobre a atual situação nesses atletas e eu vou trazer aqui detalhadamente para vocês, tá? Vamos lá. O Rafinha, titular absoluto do São Paulo, líder dentro de campo, jogador de 36 anos de idade, deve renovar o contrato por mais um ano, né? Ele não vai querer se apresentar em 2023, não, deve renovar com o Tricolor. Igor Vinícius, substituto do Rafinha, tem uma reunião marcada para essa semana para discutir a renovação de contrato, muito próxima aí de fechar também, tá? Miranda tem situação indefinida, como eu já falei em vários outros vídeos, tá? Não é prioridade do São Paulo renovar com o Miranda, mas se convencer o Rogério Senna nos meses seguintes aqui, que vai ter nos próximos meses, pode ser que renove, mas é muito difícil do Miranda renovar. O Eder tem situação idêntica também, não há nenhuma conversa para renovar o contrato, não abriu nenhum diálogo, assim como o Miranda não abriram diálogo para renovar o contrato com o Tricolor. Toró, não é prioridade da diretoria do São Paulo, tem uma proposta na mesa por ele de um clube, se não me engano, da Bulgária. O São Paulo deve aceitar essa proposta e o Toró vai ser vendido. Igor Gomes, esse sim é a prioridade da diretoria São Paulina renovar, ele tem contato até março do ano que vem, né? É o único aí que tem contato além de dezembro, né? O resto é tudo até dezembro. Igor Gomes deve renovar com o São Paulo, é a expectativa da diretoria. A diretoria quer, só que as negociações ainda não avançaram tanto como era de se esperar, tá? O Reinaldo, também muito importante no time de Rogério Senna, deve renovar aí e vai renovar muito por falta de oportunidade no mercado da bola, como eu falei para vocês no vídeo de ontem, tá? Gabriel Neves e Andrés Colorado, que está emprestado ao São Paulo até o final do ano, tem situações indefinidas. Já Caleri, que também está emprestado até o final do ano, será comprado, o São Paulo está buscando recursos para comprar, efetuar a compra em definitivo do Caleri, vou te contar no vídeo de amanhã sobre isso, então se inscreve aqui que é muito importante, tá? Jorge Jesus foi apresentado no Fenerbah da Turquia, né? E já chegou pedindo reforços. Pediu Gabigol do Flamengo, Marcelo do Real Madrid, que está em fim de contrato, não vai renovar, vai ficar livre no mercado, o Eril E. Erisson do Botafogo, e o Igor Paixão do Coritiba. O JJ também pediu a contratação de uma joia de Cotia, que é praticamente titular no time de Rogério Senne, está fazendo muitos jogos como titular no time de Rogério Senne, e terá-se de Wellington, lateral esquerdo. Sim, Jorge Jesus pediu a contratação de Wellington do São Paulo, olha só, rapaziada. O Wellington é visto com muito bons olhos ali, pela diretoria do Fenerbah, pelo Jorge Jesus, por ser mais barato do que o Marcelo, mesmo o Marcelo estando livre no mercado. O Marcelo chegaria de graça, mas o salário do Marcelo é muito superior ao do Wellington. Então, o Jorge Jesus vê com bons olhos o Wellington, porque também é um potencial em formação, é um jogador jovem, que vai render muita grana também para o Fenerbah, se conseguir fechar a contratação. Então, é um bom alvo ali para o Jorge Jesus. O Wellington tem contato com o São Paulo até 2024. A ideia da diretoria São Paulina é renovar por mais uma temporada, valorizando assim o atleta, jogando a multa um pouco mais para cima, o valor de mercado do atleta mais para cima, por conta dessas ofertas que vai chegar para o Wellington do futebol europeu, tá? O lateral pode ser uma ótima opção aí para o São Paulo arrumar os cofres. Então, se chegar uma proposta boa financeiramente, falando do Fenerbah, o São Paulo vai negociar o Wellington sim. Jorge Jesus está de olho, hein? Você acha que se chegar uma proposta, o São Paulo tem que vender o Wellington ou tem que segurar mais um pouquinho? Deixe nos comentários a sua opinião. O São Paulo segue no mercado da bola em busca de um zagueiro, embora não seja a prioridade da diretoria São Paulina no momento, tá? O Igor Rabelo, que era um dos que estava na mira do Tricolor, renovou o contrato com o Atlético Mineiro, ou está renovando o contrato com o Atlético Mineiro, está bem caminhado, na verdade, né? Agora, a bola da vez é Adrielson, que pertence ao esporte, mas estava emprestado ao futebol dos Emirados Árabes, tá? O empréstimo dele está se encerrando agora, nesse mês ele deve voltar ao Brasil para se reunir com a diretoria do esporte para definir o seu futuro, que é incerto lá na Ilha do Retiro, tá? Ele tem contato com o clube pernambucano até junho do ano que vem, a partir de janeiro do ano que vem, ele poderá assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube. E por que eu falei que a prioridade da diretoria São Paulina não é um zagueiro? Porque já tem o Valse, tem o Miranda, tem um monte de zagueiro aqui no São Paulo, não é prioridade, mas São Paulo está monitorando essa situação dos zagueiros para a próxima temporada, haja vista que o Miranda não está muito nos planos da atual Comissão Técnica do São Paulo, não, e deve deixar o Tenticolor no final do ano, tá? Cinco clubes estão de olho no Adrielson, são eles, Internacional, Corinthians e São Paulo, além de outros dois clubes que não tiveram seus nomes revelados. O zagueiro de 24 anos tem muita recisória na casa dos 3 milhões de euros, algo em torno de 15 milhões de reais, e por isso que eu estou falando para vocês, e aí o São Paulo vai esperar ele poder assinar um pré-contrato de graça. Mas o São Paulo está de olho, em breve traremos mais informações sobre essa situação do Adrielson, que, pô, quem sabe pode assinar uma recisão de contrato com o Sport e vir de graça para o São Paulo. Pode acontecer também, não é impossível isso acontecer. Você aceitaria Adrielson no São Paulo, zagueirão? Comente aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião, obrigado por ficar comigo até aqui, forte abraço a todos vocês, até o próximo vídeo, e eu fui.